Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol E o vídeo de hoje é muito especial, pois eu vou anunciar que nós atingimos a marca de 20 mil seguidores no Instagram E por isso nós vamos realizar um sorteio Sim pessoal, o sorteio da Roche Fit Control G3 Palma Duo Essa luva top de linha da Roche eu vou estar sorteando para vocês que estão participando Amanhã às 21 horas, amanhã, terça-feira, dia 3 de março Tá bom? Às 21 horas vai ser o sorteio dessa maravilha O sorteio vai ser em uma live, vai ser ao vivo, aqui no nosso canal, no Youtube E a gente vai estar usando o aplicativo chamado Sorteio Grand É um aplicativo próprio para sorteios do Instagram Então todos vocês que cumpriram as regras, que fizeram tudo direitinho Vão poder concorrer aqui à luva Então pessoal, eu queria pedir a audiência de vocês Corram lá, eu queria todo mundo ao vivo amanhã comigo, às 21 horas Além do sorteio, a gente também vai bater um papo Vou responder um monte de perguntas Vamos trocar ideia na nossa live, vai ser muito, muito bacana Então convido todos amanhã, às 21 horas, para participar da live Tá bom? Espero que o ganhador esteja online, porque vai ser muito, muito legal Bom pessoal, mas se você não ganhar o sorteio, você pode comprar a sua Roche G3 Duo Aqui nesse link que eu vou deixar aqui na descrição Tá bom? Você entra no link e usa o cupom de desconto Eu jogo no gol, desse jeito que está aparecendo na tela Em letra maiúscula, tudo junto Aí você vai ganhar 10% de desconto na compra Ou dessa luva, ou de qualquer luva da linha Fit Control no site da Roche Brasil Beleza pessoal? Aproveitem aí o desconto Tem luvas incríveis lá, para você poder comprar Muito obrigado por mais esse vídeo Deixa aquele like Comenta aqui embaixo se você está participando do sorteio Se você vai participar da live Deixa suas perguntas aqui embaixo também Quem sabe eu já respondo amanhã mesmo na live Combinado pessoal? Vejo vocês então amanhã, hein? Um abraço a todos Tchau!